Esse vídeo contei a ironia, se você levar a sério o médico deverá ser consultado. Olá, eu sou o Rato, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de coisas que é abominável você fazer em All The Ring. Você não pode fazer isso, senão você não tem mérito, você não tem reconhecimento. Reconhecimento e mérito de quem? Então, até o final do vídeo eu vou pensar, alguém para falar, mas você não vai ter o reconhecimento devido se você jogar desta forma. Então, você tem que jogar o jogo na forma mais difícil, com os maiores desafios, senão você está jogando errado. E daí que tem no jogo para você usar? E daí? Mas essa não é a proposta, por quê? Porque a gente está falando, a comunidade está falando. Então, vamos falar aqui de coisas que você não pode fazer. Mas tem uma coisa que você deve fazer, é seguir o nosso grupo de promoções aí na descrição. Vai lá, o primeiro link e vamos para o vídeo. A primeira coisa que muitos sabem que é um pecado terrível que você faz em All The Ring é você jogar de mago. E daí que o mago vem desde o Demon's Souls e tem todos os jogos Souls. Está lá, o Miyazaki pensou, usou, criou ali essas classes de mago e as magias. E daí? Você jogar de mago, você está jogando errado. Isso porque você jogar de mago, abre a porta para o jogo ficar muito mais fácil para você. E você não quer isso. A última coisa que você quer é uma facilidade, é o jogo ter alguns métodos para deixar as coisas mais tranquilas. Então, se você jogar de mago, eu sinto muito, mas você é um fãzinho de Alanzó que você está jogando definitivamente errado. E daí que mago tem que esquivar muito bem para acertar as magias em inimigos mais agressivos. E daí se só uma meia dúzia de magias do jogo são boas? Você jogar de mago, você está jogando no modo easy. Você está jogando no fácil. O jogo não existe modo easy, mas existe esse modo easy escondido. Então, eu acho que o Miyazaki colocou isso aqui por engano, tá? Mesmo que tenha todos os jogos souls, tenha mago, ele colocou por engano. E não é a forma correta de você jogar o jogo. Você tem que usar espadão, você tem que usar machadão, você tem que usar armas aí de brabo. Armas de brabo, entendeu, meu nome? Se você não usar suas armas, você está devidamente errado. Joga o jogo fora. Outra coisa que o próprio Miyazaki pegou e tirou no Sekiro. Ele tentou lutar contra o sistema, contra o establishment para isso. E conseguiu no Sekiro, que é o caso de você fazer co-op, invocar amiguinhos para te ajudar. O Miyazaki piorou isso ainda, né? Ele provavelmente se rendeu a essas cartilhazinhas dos jornalistinhos ali. E colocou agora summons para você utilizar dentro do jogo. E vocês sabem que é definitivamente errado você usar summons dentro do jogo. Não pode, tá? Os summons estão lá para usar? Estão. Mas é um negócio para testar a sua vontade. Testar se você é fraco ou não, entendeu? Então, a partir do momento que você usa esses summons, você está dando esse atestado. Falando, olha, sou fraco. Não sei jogar o The Ring direito. Não tenho mérito. Vou deletar o meu jogo porque eu não mereço apreciar essa obra de arte jogando usando summons. O summons deixa o jogo muito mais fácil. Meu amigo, se você está usando mímica então, nossa, sai daqui, mano. Sai daqui. Não quero você aqui, não. Não use summons. Está totalmente errado. Você tem que jogar sozinho. Sozinho, você tem que tentar 250 vezes passar pelo boss, por mais impossível que ele pareça ser para o seu estilo de jogo. Você não pode ter ajudinha nenhuma que o joguinho colocou ali. Não há mérito nisso. É uma vergonha você fazer isso. E o summons mostra isso, tá? E a mesma coisa, óbvio, que vale para o co-op. Porque você vai chamar seu amiguinho ou um cara desconhecidinho ali que já está fortinho para te ajudar. Vai tirar a total graça do seu jogo. O seu jogo vai ficar chato. Vai perder ali o senso de dificuldade. Então, não usem essas coisas que já estão no jogo para serem usadas. Não recomendo, porque você vai estar passando vergonha perante muitos da nossa comunidade. Outra coisa que se eu olho na esquina, se eu olho que está passando na rua por mim, eu atravesso a rua para não andar na mesma calçada desse cara. Que são os caras que usam a rios de sangue, Rivers of Blood. Cara, sinceramente, sai daqui, véi, se você usa isso. Eu não quero conversar com você, tá? Se você já cogitou em usar ou você usa a Rivers of Blood, você é a maior vergonha que tem, tá? É uma arma muito forte e o sangramento dela aplica muito. Deixa o jogo totalmente no modo easy. Então, mano, eu tiro o seu mérito total. E daí, se você joga o jogo, sei lá, usando apenas um dedo e você consegue derrotar o boy. Se você está usando a Rivers of Blood, você perdeu o seu mérito. Se você zera no tapete de dança, mas você está usando uma Rivers of Blood, por exemplo, você perdeu o seu mérito. Não interessa ali se você está usando um controle totalmente diferente, um controle alternativo. Você usou Rivers of Blood, automaticamente, seu argumento foi anulado. Ah, mas Rivers of Blood, argumento anulado. Não pode e não deve. Essa espada deixa o jogo muito fácil. E aí você comba com os outros fracassos que você faz. Como usar summons, por exemplo. Usar Rivers of Blood e usar magia. Onde já se viu isso, mano? O cara usa Rivers of Blood e magia ao mesmo tempo. O cara é sinônimo de fracasso. Então, não usem Rivers of Blood. É uma vergonha, tá? Essa arma aqui. E jamais deveria ser usada por ninguém. Como eu falei, apenas marretas e espadas grandes devem ser usadas. Outra coisa aqui que é também muito errado. Com exceção se você usar algumas coisas mais leves. Que é você usar armadura. Se você usar armadura dentro do jogo. Seja uma tanguinha. Isso aqui pra mim já atrapalha ali a sua moral como jogador de Eldering. Porque isso vai te dar mais defesa. E vai deixar o jogo mais fácil. E vocês sabem que qualquer artimanha pra deixar o jogo mais fácil. É coisa de noob. Então, você não vai fazer isso. Você não vai usar armaduras. No máximo você pode usar uma armadura leve. Que aí, né? Tipo, ela só é mais estética. Ela não te dá tanta defesa. Mas a partir do momento que você começa a usar essas Ravel. O estilo Ravel que tem em Eldering. Armadura que dá muita defesa. Ou você ficar mudando. Mano, é um cúmulo. O cara fica mudando a armadurinha com base na defesa. Ah, essa armadura aqui dá mais proteção de ataques perfurantes. Vou usar contra boas perfurantes. É vergonha, né? Então, se você usa armadura. Você está estritamente errado também. O máximo que você pode usar é um elmo ali. Se você quiser. Principalmente se for um elmo de jarro. Aí está totalmente permitido. Com base nas nossas regras. Onde está as regras? Eu vou achar o link para postar aqui para vocês. Então, com base nas nossas regras. Um elmozinho ali de jarro está de boa. Uma máscara ali. Mas, fora isso. Está errado também. Só para finalizarmos. Nós temos aqui o uso de Estus. Pois é. Primeira coisa. Você está sendo invadido. E você usa Estus. Você é uma vergonha. Você é vergonha. E daí que você só está jogando. Você não quer fazer um PVP ali. Você não quer lutar. Você está cheio de almas. Você só quer progredir no jogo. E o cara te invade. Como assim você vai usar Estus. E deixar o cara te derrotar? Isso é um absurdo. Tá? Se você usa Estus em PVP. Você é mais vergonhoso ainda. Porque no PVP você concordou lutar com o cara. Se você está usando Estus. Você está estragando a sua luta e a diversão de ambos. Mas, ainda assim, é ruim. Se você usa Estus durante uma invasão. Você está sendo invadido. O cara vem pro seu mundo. Te dá um oi. Te invadi. Você tem que brincar com o cara. E daí? Que é o seu mundo. As suas regras. Não existe isso. Tá? O cara invadiu ali. Você tem que jogar ali com honra. Com mérito. Beleza? Então, é isso. Isso aqui são coisas que você não pode fazer em Elda Ring. E se você faz, você é uma vergonha para a comunidade Souls. E melhor você sair imediatamente. E jogar. Vai jogar a Skyrim. Tá? Tchau.